E aí pessoal, eu trouxe pra vocês mais um vídeo de uma review aqui do meu fone novo Eu gostei muito dele, o nome dele em português é... É... Guerreiro E eu gostei muito dele Então eu vim trazer aqui uma review dele Eu achei ele muito legal Então vamos fazer... Aqui a review E... Aqui a caixa dele A caixa dele tá dizendo que... Que ele consegue botar em Xbox One Xbox One, é One só Quer dizer que vocês não tão vendo por causa que a câmera não foca Aqui PS4, PC e esses dois aqui que eu não sei o que é Então vamos tirar a caixa aqui, vamos deixar ela aqui E vamos vir aqui com o nosso fone normal Eu vou dar aqui uma pausa rapidinha e daqui a pouco eu volto E voltamos na produção e olha esse fone cara Quem não ia querer um fone desse? Deixa eu desenrolar aqui Ó Top A gente tem que conectar eles aqui, esse daqui é do... Esse daqui é da luz E... Esse daqui é... Você sabe, poção Agora vamos fazer um teste aqui Calma Uma coisa que eu esqueci de dizer é que tem também esse cabo aqui que conecta nos... Você sabe, no Playstation 4 E o Xbox One Então vamos deixar ele aqui Suave E vamos mostrar aqui também Deixa eu ver cadê ele Vou deixar ele de cabeça pra baixo É... Aqui Que é pra você falar e tal Muito bonito E agora eu vou fazer aqui o teste sem... O som tá muito bom Pronto, voltei aqui na produção E... Tá aqui o teste pra ver se o fone tá funcionando Oi meu... Eu... Oi eu... Vamos nessa Vamos testar aqui Deixa eu ligar aqui o áudio Aqui Oi Oi Então vocês viram aí o teste E bora eu ver aqui Deixa eu ver se vocês conseguem escutar Ó Tirei aqui o fone Agora eu vou falar alguma coisa Ver se vocês conseguem escutar alguma coisa Entendeu? Beleza? Vamos botar aqui Deixa eu botar aqui o fone na minha celular Beleza? Oi? Oi? Pronto Agora eu tirei É... Voltei No comofone E... É... É isso É só isso mesmo E... Tchau galera Fui!